A motociclista, pera, a moto, olha lá, pegando fogo, ela explodiu, deixou três feridos na oficina. Olha o momento da explosão. Funcionários aí tentando retirar os outros veículos do local, correria grande. As vítimas foram levadas para o hospital com queimaduras de segundo grau. Isso aconteceu em Campos Salles, interior do Ceará, hein?